Alerta geral, bomba! Logo no início de 2023, TCU emite relatório que identifica 7 milhões de benefícios com irregularidades no INSS. Eu vou mostrar pra vocês quais as irregularidades, se você está na lista do INSS indicada pelo TCU, nesse vídeo, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente pra você aposentado, pensionista do INSS, idoso do Brasil, você que recebe seu BPC, sua aposentadoria, tudo você tem aqui todo dia em tempo real. Acabou de sair essa notícia, a gente já está trazendo aqui pra você se precaver, porque vai ter pente fino agora do grosso, porque o TCU identificou aqui 7 milhões de benefícios irregulares. Muita gente já preocupada com isso e a gente vem trazer pra você agora, sem mais enrolações, só pedindo pra você se inscrever e deixar aquele joinha agora pra gente espalhar esse vídeo. Responde uma coisa aqui pra mim, de onde você está nos assistindo? Deixa aqui nos comentários que é muito importante pra gente saber e fazer benefícios, vídeos pra vocês sobre benefícios da sua cidade, do seu estado, certo? Deixou aí? Sem mais enrolações nenhuma eu vou mostrar pra você. Acabou de sair, tá em todas as redes, todos os sites. TCU indica 2,9 bilhões, quase 3 bilhões de reais pagos pelo INSS a contas irregulares. Tribunal de Contas estipulou o prazo de um ano, ou seja, a gente vai ter esse 2023 aqui com essa agonia, o tempo inteiro para o Instituto revisar os problemas cadastrais de 7,8, quase 8 milhões de registros de benefícios. A matéria diz o seguinte, ó. O TCU, Tribunal de Contas da União, identificou pagamento de quase 3 bilhões de reais a contas possivelmente irregulares cadastradas no INSS. O montante é referente a benefício previdenciário, como pensões, aposentadorias, pagos entre junho e dezembro de 2021. Presta atenção, entre junho e dezembro de 2021. Eis aqui a íntegra do relatório, eu vou deixar o primeiro comentário fixado pra você ter acesso e eu vou mostrar pra vocês também a lista de benefícios, tá? Segura aí, durante o vídeo eu vou mostrar. O Tribunal de Contas da União analisou 36 milhões de registros do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS, cujos valores pagos somam 127 bilhões. Desse total, o ministro relator do TCU, Haroldo Cedras, chegou a 7,8 bilhões de registros com problemas cadastrais, sendo que cerca de 5 milhões já haviam sido apontados em exercícios anteriores, ou seja, em anos anteriores, mas que não foram corrigidos tempestivamente pelos gestores. O que sobra pro INSS é a responsabilização e com certeza agora eles vão vir pra cima pra poder resolver isso e revisar esses benefícios. Abre aspas. Eu diria que tais inconsistências, aliadas à não observância de regras e procedimentos previstos na legislação, resultam na constatação de indícios de irregularidade em 2,4 milhões de benefícios pagos pelo INSS. O impacto financeiro estimado com essas falhas é da ordem de 2,9 bilhões por ano, declarou o magistrado. Aí o que eu quero trazer aqui pra vocês, pessoal, olha só o que é importante você frisar nesse vídeo. O montante é referente a benefícios previdenciários pagos entre junho e dezembro de 2021. Então dá uma olhada no seu extrato aí desse período pra ver se tem alguma coisa de diferente, tá? Repito, junho a dezembro de 2021. O ministro estipulou o prazo de um ano para apuração e correção dos indícios, inconsistências e irregularidades. Desse modo, o INSS deverá fazer revisão cadastral dos benefícios, além de esclarecer os riscos identificados pelo TCU em contas consideradas irregulares. O TCU, Tribunal de Contas, encaminhou à Receita Federal também um arquivo com os benefícios identificados, com problemas cadastrais e com possíveis fraudes. Olha só o que lambança vai dar aí na hora, se você não perceber antes, vai dar problema na hora da Receita Federal. Recomendou-se que o órgão avalie a conveniência e oportunidade de realizar procedimentos adicionais de apuração de casos devido ao indício de óbito de titular do benefício também. Ademais, diante da magnitude dos dados, ou seja, tanto de benefício que tem, da relevância da matéria e da materialidade das falhas, fraude que podem existir na massa de dados, que cabem, por exemplo, à intensificação do uso de ferramentas de inteligência artificial, tanto no momento do despacho do benefício, quanto nas análises rotineiras da maciça, o que certamente aumentará a eficiência, a precisão e a confiabilidade das análises, declarou o ministro relator Haroldo Cedras, do TCU. E está aqui, pessoal, conforme eu falei para vocês, a tabelinha dos benefícios que foram identificados naquele período. Aposentadoria por idade, pensão por morte previdenciária, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez previdenciária, amparo assistencial a portadores de deficiência, que é o BPC Luas, amparo social ao idoso, que é o BPC idoso, auxílio doença previdenciário, mesmo sendo um benefício temporário também, foi identificado, aposentadoria especial, auxílio acidente, o B94, e pensão por morte do trabalhador rural, que aqui é o que tem menos. O que a gente tem mais aqui, pode-se observar, aposentadoria por idade, tá? Aqui é o montante em valor, aqui, percentual, e percentual acumulado. Quero mais uma vez ressaltar aqui para vocês, pessoal, prestarem atenção. Se seu benefício está naquele hall que eu mostrei, percebam alguma coisa, tire o extrato do meu INSS, verifique aqui o período entre junho e dezembro de 2021, para você não ter nenhuma surpresa, para ver se veio algum pagamento a mais, para ver se veio algum problema, alguma marcação no seu extrato que você não reparou. Então, verifique o que aconteceu, repito, entre junho e dezembro de 2021. É muito fácil você tirar o extrato através do meu INSS. Entrando lá, com seu CPF, com a sua senha, você consegue identificar se o seu benefício estiver nessa relação aqui. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, o máximo que vocês puderem, porque muita gente precisa saber dessa informação, para que não sejam pegos no contrapé, na hora de declarar o imposto de renda, ou na hora de receber aí uma notificação do INSS, dizendo que vai descontar do seu benefício. Certo, pessoal? Afinal, o que é a nova carteirinha do idoso? É nova mesmo, pessoal. Teve alteração aí durante a pandemia, a gente vem atualizar vocês desse documento. A carteira do idoso é um documento que comprova a renda da pessoa com mais de 60 anos. Então, tem mais de 60 anos aí, já compartilha nos grupos esse vídeo, que vai servir para muita gente. Então, ela comprova a renda de pessoas com mais de 60 anos para ter acesso à gratuidade no transporte entre estados e garantir desconto na compra de passagens. E também, a depender do município que você mora, você pode ter outros benefícios também. Por isso, eu pedi para você colocar aqui nos comentários onde você mora e com a carteirinha do idoso você conseguir comprovar a sua renda e também a sua idade. Ela funciona como um benefício social que é garantido pela Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso e tem validade de 2 anos. E para ter acesso, é preciso comprovar renda inferior ou igual a 2 salários mínimos. Grande parte do público que tem essa carteirinha ou que pode tirar essa carteirinha é beneficiário do INSS. Então, muita gente pediu e a gente está trazendo aqui para vocês. A carteira da pessoa idosa, como também é chamada, é vinculada à Secretaria Nacional de Assistência Social, SNAS, e é bastante comum entre os aposentados e pensionistas do INSS, conforme eu falei. E para que serve essa carteirinha do idoso, Fernando? Carteira do idoso serve para que as pessoas com mais de 60 anos tenham acesso à gratuidade ou desconto nas passagens entre os estados. Mas não é só esse benefício. Esse é o principal benefício e muita gente reclama aqui que não consegue, que chega lá no guichê, eles colocam o impedimento e essa carteirinha facilita muito isso. A carteirinha é válida em todo o território nacional e é obrigatória a sua aceitação por todas as empresas de transporte. Quais informações que contestam na carteira da pessoa idosa? Olha que legal, ela funciona, inclusive, como um documento oficial de identificação para você. Assim como a carteirinha de estudante, a carteira do idoso também possui informações pessoais. Vamos conhecer um pouco mais agora sobre essas informações. Nome completo é obrigatória a presença do nome completo do idoso para que possa ser feita a sua identificação, data de nascimento, para comprovação da idade da pessoa idosa, também é necessário a inclusão da data de nascimento na carteirinha, número de documento de identificação, assim como a carteirinha de estudante que possui o número de documento de identificação, a carteira do idoso também deve ter o número da carteira de identidade sua. Número do CPF, mesmo caso do RG, o CPF é um documento importante na vida do cidadão e deve estar presente na carteirinha do idoso e o NIS, aqui o mais importante. O NIS, número de inscrição social, cadastro oferecido pelo governo federal para identificar o cidadão que recebeu ou não do benefício social, também é obrigatório na carteira da pessoa idosa. Vocês já vão entender o porquê da importância do NIS. Data de expedição e validade, isso mesmo, ela tem validade. A carteirinha do idoso também apresenta a data de expedição e a validade. Se tiver passado a validade, você vai ter que renovar. E o QR Code com código alfanumérico. Além dessas informações, estará presente, então, na carteira da pessoa idosa, o QR Code que vai comprovar a autenticidade dela aonde você for. Todas essas informações você pode conferir na imagem a seguir. A carteirinha do idoso é exatamente essa daqui. Então, está aqui o nome da data de nascimento, RG, tudo o que eu falei para você, o QR Code, também, para a pessoa poder comprovar e está aqui, válida por dois anos em todo o território nacional. Onde é possível usar a carteira do idoso? A carteira do idoso poderá ser usada sempre em viagens interestaduais. O idoso deve comparecer ao guichê da empresa e solicitar a sua passagem gratuita. Agora, fique atento, pois em cada viagem estarão disponíveis apenas dois assentos gratuitos. Acima disso, a empresa deverá, obrigatoriamente, ofertar passagens com desconto. Se você não puder esperar, aí você tem direito a passagem com desconto. Se você puder esperar, você pode conseguir o assento gratuito, no mínimo, dois a cada condução. E toda vez que você for solicitar o direito à gratuidade em uma viagem, leve consigo a impressão ou a foto da carteira salva no seu celular. Você não precisa nem imprimir, pode baixá-la no seu celular e mostrá-la na hora que eles conseguem verificar a autenticidade através do QR Code. Quem pode solicitar a carteirinha da pessoa idosa? Todas aquelas pessoas com mais de 60 anos que não têm comprovação de renda e que recebam até dois salários mínimos por mês podem solicitar a nova carteirinha do idoso. Para solicitar, é preciso ser cadastrado no Cade Único. Eu vou mostrar para vocês que se você não for cadastrado, o sistema, inclusive, vai te impedir de tirar essa carteirinha. O que é o Cade Único? É o Cadastro Único para Programas do Governo Federal. Caso não tenha o cadastro, é preciso entrar em contato com o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social mais próximo da sua casa para realizar o cadastro. O CRAS é municipal, então você vai procurar na prefeitura da sua cidade. Como emitir a carteira do idoso pela internet? Olha só. Para emitir a carteira do idoso pela internet é bastante simples e eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês. O primeiro passo é você entrar no site que está aqui. Eu vou deixar o primeiro link fixado também. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Carteira do idoso ponto cidadania ponto gov ponto br. Esse é o site. Entrando nesse site você vai cair exatamente aqui nessa tela. E ele tem a opção emitir carteira da pessoa idosa e validar carteira emitida. Aqui é para a pessoa verificar a autenticidade dela. Então você vai clicar aqui em emitir carteira. Assim que você clicar ele vai dar aqui essa mensagem para você. Para emitir a carteira da pessoa idosa é necessário estar logado no sistema. Quer dizer, você fazer entrar com o login e senha pessoal. Clique no botão abaixo para efetuar o login. Caso você não possua a conta no gov ponto br. Quem assiste nosso canal com certeza tem. Se você não tem ainda acesse aqui o vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo aqui de sugestão para vocês mostrando como fazer essa conta que dá acesso a vários sistemas do governo e você vai precisar criar uma. Então não se preocupe que é rápido e fácil. Você vai clicar aqui em entrar com gov ponto br. Clicou nessa tela se você já tem o cadastro você vai digitar o seu CPF clicar em continuar e digitar a sua senha. Você tem as opções aqui de identificação também com a senha do seu banco, com o QR Code, com o certificado digital para quem utiliza e o certificado digital na nuvem também para quem tem assinatura digital. Então é muito simples. Se você não tiver você vai fazer o seu cadastro na hora sem problema algum. Clicou, fez o cadastro, ele já vai aparecer aqui a identificação com o seu nome e já vai abrir de novo aquela tela emitir carteira. Como você já vai ter feito o login e senha ou seja, digitado o seu CPF e a sua senha ele vai cair nessa tela se você não tiver o cadastro único e vai dar essa mensagem. Para emitir a carteira da pessoa idosa o usuário deve estar inscrito no cadastro único utilizando o CPF-X que é o CPF-C que vai aparecer aqui do usuário autenticado na aplicação não foi possível encontrar informações no cadastro único. Então ele já vai buscar se você tem o cadastro único e se ele está atualizado. Se você se inscreveu no cadastro único recentemente pode ser que o sistema ainda não incorporou as informações do seu cadastro deste modo você deve aguardar. Em caso de dúvidas você poderá procurar o CRAS Centro de Referência de Assistência Social mais próximo para verificar como é que está o status do seu cadastro. Se você já tem o cadastro único ou foi fazer vamos para o próximo passo aqui. Ele já vai te identificar ele não vai cair naquela tela anterior ele vai cair nessa tela. Então aqui um exemplo nome fictício Alessandro daqui ele já te identificou e ele vai abrir essas opções aqui emitir carteira da pessoa idosa ver carteiras validar e relatório. Como eu coloquei na setinha aqui você vai clicar em emitir carteira da pessoa idosa. Como os seus dados já estão atualizados na base do gov.br e também no cadastro único ele já vai gerar a carteirinha para você com todos os seus dados basta você fazer o download se você quiser imprimir e também plastificar ela para andar com você não tem problema nenhum. Simples assim está emitida a sua carteira do idoso. Emitindo a carteira do idoso pelo CRAS então vai falar aqui para mim Fernando eu não tenho habilidade com a internet eu só assisto os vídeos aqui não tenho como fazer esse passo a passo e eu vou mostrar aqui para vocês é super simples também o governo não tirou a opção de você solicitar a carteira pessoalmente é preciso então você comparecer presencialmente ao local ao CRAS com as seguintes informações vai no centro de referência de assistência social do seu município documento de identidade com foto tem que estar legível bonitinho a sua identidade o seu CPF se tiver já na identidade não precisa levar o número do NIS se você não tiver eles vão localizar para você lá no CRAS ou gerar um para você caso não tenha o Cade Único aproveite já o momento que você está lá no CRAS e já faça o seu cadastro único já peça para emitir a sua carteirinha da pessoa idosa pode ser que eles te encaminhem gera o NIS para você e faça o seu Cade Único e encaminhe você para poder fazer a carteirinha na sua casa através do passo a passo que a gente tem aqui se você tiver dificuldade com a internet pode pedir para eles fazerem porque é no CRAS mesmo que eles emitem essa carteira e atenção a carteira feita pelo CRAS pode demorar até 45 dias para ficar pronto então diferentemente do que a gente mostrou aqui que você gera o documento na hora baixa ali para você no CRAS pode demorar até 45 dias caso necessite então com urgência o CRAS pode emitir uma declaração provisória para você e aí qual é a validade da carteira do idoso emitir uma vez ela vale para sempre? não a carteira do idoso tem validade de 2 anos na própria carteirinha tem o prazo de validade por isso sempre que estiver próximo de vencer solicite uma nova e não fique sem a sua onde é possível usar a carteirinha do idoso? conforme eu falei a carteira do idoso pode ser usada sempre em viagens interestaduais para evitar a burocracia principalmente e a dificuldade que os idosos tem de conseguir essa passagem o idoso deve comparecer ao guichê da empresa e solicitar a sua passagem gratuita e mais uma vez tem que disponibilizar dois assentos gratuitos por viagem e acima disso se você não puder esperar tem que ofertar passagem com desconto para você quando você apresentar essa carteirinha e toda vez que for solicitar o direito à gratuidade em uma viagem leva consigo a impressão ou a foto da carteira salvo em seu celular a validação da carteirinha é feita pelo QR Code conforme eu mostrei para vocês então pessoal está aqui tudo o que você precisava saber sobre a carteirinha do idoso conta aqui embaixo se você conseguiu emitir se você já tem se você tinha antiga se a sua já venceu e se esse vídeo te ajudou eu peço que vocês compartilhem que vocês deixem o joinha aí se você não deixou ainda que ajuda muito o YouTube a divulgar esse conteúdo para quem precisa muito obrigado por audiência um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo